Música É a quinta edição, é a segunda vez que a gente está fazendo a final da Olimpíada de Algoritmo dentro do evento Rio Info E para a gente tem sido um prazer estar podendo compartilhar esse espaço e trazer alunos de todo o Brasil Hoje a gente tem escolas aqui de Manaus, Santa Catarina, Rio Grande do Norte Então são escolas de cantos diferentes do Brasil que vem mostrar o talento delas aqui no Rio Info E tentar determinar ano a ano a gente determina qual é a nossa opinião, a melhor escola A escola que está formando os melhores talentos para o TI E como esse evento tem tudo a ver com essa questão de inovação Então são eventos que a empresa criou para identificar os talentos Hoje às quatro horas da tarde, no Café Magés, que a gente está aliando para a premiação Treinando as medalhas, determinando o posicionamento das escolas Então a gente espera que isso movimente o evento e que a gente traga um pouco de juventude Para aliar com a experiência que a Rio Info já tem Música Música Música